Oi gente, aqui é a Lablox, traindo mais um vídeo pra vocês de Horace Valley. E hoje eu vou tá começando uma conta do zero aqui com vocês. Então se vocês quiserem me adicionar e jogar comigo, eu vou tá deixando o nome aqui na descrição do vídeo e na telinha aí pra vocês. Primeiro vamos começar a... Vamos aqui começar recolhendo a nossa recompensa. Agora vamos clicar aqui, né? Se você quer se tornar um cavaleiro, primeiro precisa de um cavalo. A instrutora do local pode ser capaz de te ajudar. Então vamos lá, essa parte aqui eu já lembro como que é. Why? Ok, né? Vamos falar aqui. Olá, você deve ser a Vampila. Sou o Ray. A instrutora local, o prefeito me disse que você está procurando um cavalo. Como você deve saber, todos os residentes de um cavalo, como presente de boazinho, blá, 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 blá. Ok, vamos completar aqui. Gente, eu não posso falar muito alto, porque agora são 9h47. E ainda tem gente dormindo aqui em casa. Ok, eu ganhei aqui uma égua. Vamos colocar um nome. Vai se chamar... Deixa eu pensar. Gente, eu fui desconectada aqui. Mas na hora que voltar eu já volto com vocês. Bom, gente, voltei aqui. Eu tive que sair do jogo. Mas eu vou aqui agora... Eita, gente, meu Deus. Vamos colocar aqui o nome dela. Ela se chama Califórnia. Vamos ver. Sabia que ia dar tag, gente. Meu Deus. Gente, voltei. Eu coloquei o nome Puma com essas decorações. Agora, vamos lá comprar sementes pra mim poder plantar, pra mim ganhar mais dinheiro. Pra gente ir comprando os equipamentos pra Puma, né? Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Tá muito lenta. Até eu chegar lá. Mas, enfim, gente. Depois eu vou treinar ela também, né? Mas, é isso. Cheguei aqui pra me comprar. Vamos lá agora. Batata não. Vou comprar a de cenoura que já dá pra plantar. Vou comprar 30. Comprei. Agora, eu já vou teletransportar pro meu rancho, né? Porque eu tô sem paciência de ficar andando. Ok. Cheguei aqui. Nossa, já veio com a terra já selecionada. Mas, vamos colocar aqui. Vou precisar de mais, né, gente? Nossa, vou precisar de muito mais. Deixa eu já regar aqui essas, né? Aí, depois, é só eu ir comprar mais sementes para plantar e colocar mais água no meu regador, que vai acabar, né? Mas, enfim... Olha só, depois... Depois que eu terminar de plantar, regar todas, todas, eu vou treinar a puma. E vou cumprir algumas coisas pra me ganhar um pouco de dinheiro, né? Porque eu tô precisando. E é isso, gente, ó. Já tô acabando aqui de regar. Aqui, pronto. Eu acho que eu vou precisar de mais 30 sementes. Então, vamos lá. Voltar pro estábulo. Gente, eu vou de a pé mesmo. Porque eu acho que vai ser bem mais rápido. Vamos lá. Nossa, eu fui pro lado errado. Nem parece que eu jogo Horce Valley, gente. Enfim. É que faz muito tempo... Tipo, muito tempo não, né? Faz uns... Ai, gente, ignora. É porque quando eu fico muito tempo, assim, mais ou menos, sem jogar o jogo, eu me confundo, sabe? Mas tá tudo bem. Ó, eu cheguei bem mais rápido aqui do que se eu tivesse com um cavalo, né? Mas vamos comprar. Ainda bem que as sementes de cenoura são mais baratas. Vou aproveitar que eu tô aqui pra me encher, né? O meu baldinho no poço. Né, gente? Então, vamos lá. Aqui. Enche. Agora, vamos voltar lá pro meu rancho. Aqui. Oxe, gente. Cadê meu cavalo? Eu quero comer o meu cavalinho, gente. Vamos voltar. Pronto. Agora sim. Vamos terminar agora de plantar, porque é o essencial. Se você tá começando a jogar Horse Valley agora, eu recomendo vocês a plantarem, tá? A plantarem. Gente do céu, meu Deus. Precisa de mais ainda. Enfim, gente. Eu recomendo vocês a plantarem, né? Primeiro, pra vocês ganharem dinheiro. Ai, mas o que eu vou fazer com o dinheiro que eu ganhar? Você pode comprar celas. É, tipo, essas caixas. Olha! Ai, que susto, gente. Eu pensei que tava zero. Mas tá meio bugado. Mas tá tudo bem, né, gente? Gente, enfim, continuando, eu recomendo vocês a plantarem primeiro. A primeira coisa que vocês fazem. Pega o seu cavalo, igual eu fiz. Né? E depois... Olha essa nova utilização. O que tá vindo, gente? Tô ansiosa de novo. Enfim, gente. Eu vou começar a jogar mais Horse Valley, porque eu não tô jogando muito nesse último tempo. Mas, enfim, tenho que comprar mais sementes, né? Eu já volto. Gente, comprei 10 aqui, né? 10 sementes. Eu sei que não precisava, mas eu decidi já comprar sim. Enfim, né? Pronto, reguei tudo. Agora, o que a gente vai fazer? Vem aqui, que eu acho que eu preciso completar. Vamos treinar meu cavalo agora, né? Um pouco. Gente, desculpa esses latidos, tá? Mas tá tudo bem. Então, vamos treinar aqui a Puma. E é isso. Vamos treinar ela. Ah, gente, eu vou... Deixa eu só fazer ela subir de nível aqui logo. Calma aí. Gente, haja paciência pra treinar um cavalo assim. Mas, enfim... Ó, completei. Eu vou colocar aqui os meus... Eu vou montar uma skin. Né? Eu vou montar uma skin aqui e já volto com vocês. Prontinho, gente. Já me troquei, já me vesti aqui. E eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, gente. Porque, basicamente, agora eu só vou ficar treinando a Puma. Vou ficar de olho aqui na... Na minha plantação. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e me adicionar lá. Ficar de olho na comunidade do canal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente.